A Ubisoft me convidou pra testar o novo operador do Rainbow Six Siege, o Deimos Eu joguei pra caramba com ele, porque na sessão que eu fui jogar, a galera não tava jogando muito Então hoje eu vou contar um pouquinho das minhas impressões desse personagem, tá? Mas eu vou começar de trás pra frente, porque a gente jogou um monte de partida Estávamos eu e o Hazard contra, mano, um monte de jornalista francês Nosso time tinha um coreano, um japonês e um... Ai, não lembro de onde o rapaz era Mas enfim, ninguém falava a nossa língua lá, só eu o Hazard jogando, então foi uma loucura E aí no round de desempate, eu fiz isso aí que vocês vão ver E foi impressionante, tá? Porque eu patifio, faz uma hora que eu não jogo Rainbow Six Mas na hora que apertou ali, que era um round de desempate, eu brilhei, tá? O negócio foi louco, na facadinha ali, ó E aí, meus queridos, tudo bem? Olha, é o seguinte, vocês acabaram de ter o anúncio do Deimos, o novo operador do Rainbow Six Siege Agora que tá rolando o Invitational, né? O maior campeonato de Rainbow Six do mundo está no Brasil Inclusive amanhã eu vou tá lá, vou fazer uma cobertura pros meus canais aqui, pras minhas redes e tal Que a Intel tá patrocinando esse evento também, tá? Coisa de louca, assim Torcida do Brasil vibrando Antes de eu gravar esse vídeo, né? Rolou o jogo da Phase, que já tá na final E rolou o jogo da W7M Mano, e os brasileiros tão amassando, assim Então tá lindo curtir esse Invitational E a Ubisoft fez uma estrutura toda muito legal, né? A gente teve duas coisas A gente teve a gameplay com o Deimos Que é o que eu vou falar hoje aqui pra vocês Teve alguns balanceamentos, algumas coisinhas também, novos equipamentos Isso eu posso falar um pouquinho E amanhã tem também os conteúdos do nono ano Então eles passaram pra gente um preview do nono ano Eles vão falar com vocês também Mas sobre essas informações eu não posso falar ainda, tá? Então hoje vai ser um vídeo falando o que eu joguei E amanhã a gente faz um vídeo para falar das minhas expectativas pro nono ano E se vai ser o ano que eu volto, se eu for o Rainbow Six ou não volto? Então eu deixo de vir aqui amanhã pra ver esse vídeo, tá bom? Mas vamos então falar do Deimos Esse personagem que na lore do Rainbow Six Ele é super importante, pessoal Tô muito feliz que ele veio Porque parece que... Eu não acompanho a lore do Rainbow Six Mas parece que ele vira e mexe e aparece Ele enche o saco da equipe Rainbow Não sei o que E capturaram ele, né? E agora ele faz parte da equipe Rainbow também, né? Então a gente pode jogar com ele Ele é um personagem de ataque E a habilidade dele é um tanto quanto interessante Eu achei a montagem desse personagem um tanto quanto interessante E antes de eu falar do personagem Eu vou falar Ele tá balanceado, tá? A gente jogou com ele algumas boas partidas Eu troquei uma ideia com o Hazard também E o Hazard falou Cara, é legal porque ele não tá desequilibrado, né? Ele realmente é um personagem que ele vem balanceado Ele entra já balanceado Não vai ser um personagem que vai ser instaban e tal Então é legal que ele tenha vindo um pouquinho mais equilibrado com a gameplay do jogo Mas resumidamente o que ele faz? Você tem que escanear os seus inimigos com o drone, né? Então você tem que ter aquele inimigo marcado, sabe? Não pode ser um inimigo desconhecido E finalmente usaram melhor essa mecânica também Que é uma mecânica que não fazia muito sentido Mas então você vai lá, você escaneia o seu inimigo E ele fica marcado pra você E aí você pode ir pressionando o B no teclado, né? Escolher algum desses inimigos E mandar um drone perseguir esse inimigo Ele é um dronezinho, uma mosquinha assim E pelo que eu entendi, não dá pra se defender desse drone, tá? Assim, tipo, atirar nele e tal Tem maneira de você evitar a detecção Então, imagina que eu mandei um mosquitinho lá atrás do meu inimigo Mandei atrás do Doc o mosquitinho Se o Doc ficar, por exemplo, em cima de um Milt Ou perto de uma daquelas minas de congelamento lá Que são novas, que eu nem joguei com elas Todas essas coisas acontecem Ele se protege do robozinho Então o robozinho não fica em você Se por acaso você tá fora desse lugar E o robozinho chega em você Ele fica, tipo, voando na sua tela, assim É um negócio que incomoda, inclusive Mas é bem pequenininho, mas ele fica passando de um lado pra outro Mas você sabe que ele tá em cima de você E você fica marcado por Deimos Então o Deimos vai saber exatamente a sua posição E é exatamente, tá? É um ping que fica pip, pip, pip É rápido, tá? Por outro lado, o Deimos também fica revelado pra você Ou seja, ambos os times vão ter intel de um personagem no jogo De um adversário Em tempo real Porque é como se ele convidasse o cara pra um duelo Eles falaram que no sentido de lore É como se o Deimos tivesse prometido matar cada um dos membros Rainbow, né? Então é dessa maneira que ele faz Ele vai caçando o seu inimigo que tá marcado Quando você tá marcado e o Deimos vai atrás de você Ele só pode usar o revólver Ele tem um revólver Chama Vendetta É um revolvão, assim, grandão Com uma scope É uma scope de tela bem limpa Então isso é proposital mesmo Que é pra ser um revólver forte Duas balas no peito desse revólver praticamente mata Só que enquanto você tá marcado com esse robô O Deimos só pode usar o revólver, tá? Então você tem que ir pra treta com ele Mano, é incrível, assim, a abertura que ele faz As paredes que ele quebra É uma baita arma forte, tá? Mas com poucos tiros E a partir do terceiro tiro dela O coice é muito forte, né? Então os dois primeiros tiros, mano Dá pra fazer um laser E ele vai retinho Ele não mexe no recoil Mas o terceiro Ele tem um coice, né? A arma é forte É uma arma que, em teoria, você tá usando pro duelo Só que qual que é o ponto? Você tá pingado Então o Deimos vai tá dando call Ó, o Doc tá no terceiro andar O Doc tá piano O Doc tá não sei o quê Só que o outro time vai tá te vendo Então o cara vai falar Ó, o Deimos tá entrando pela cozinha O Deimos tá fazendo rapel Então você vai ter o real-time Contra a partida dos dois E o Deimos, querendo ou não Está preso com essa arma, né? Que é uma arma muito boa Mas é uma arma difícil de você ter uma reação De você ter alguma alternativa de gameplay Porque você pode ser rushado por dois caras, amigão E aí azedou, tá ligado? Então é um personagem que, apesar dele mostrar a posição de um jogador Ele tem esse negócio Ah, é o caçador, não sei o quê Mano, ainda assim é um problema Porque você realmente fica preso a essa situação Que pode ser negativa pra você também Então é um personagem que vem com um revés considerável Então não é necessariamente todos os times que vão querer usar ele o tempo inteiro Eu acho que a melhor estratégia com ele, inclusive, é você soltar o robô E ir coordenando o seu time pra caçar essa pessoa, né? Então precisa ser um roamer Tipo, eu joguei muito de caveira, vocês sabem Eu ainda sou a melhor caveira do Brasil Verdade seja dita Mas, quando a pessoa tá de caveira Eu tô brincando, tá? É bom falar, né? Eu tô brincando É, quando a pessoa tá de caveira é muito ruim Porque, mano, ele anula o seu roaming Anula o seu roaming, cara Porque você não consegue circular no mapa Você vai estar sempre sendo identificado Então, a parte boa é que você sabe onde tá o demo, né? Mas de todo jeito, dane-se Porque o resto do mundo não sabe Então ficou muito difícil fazer roaming Ele é um baita anulador de roamer, assim Mas tirando isso, a funcionalidade de dele em jogo não é tão boa Porque você chega ali onde os caras estão Você vai ter um negócio chamando sua atenção E vai ter outras pessoas tirando você Então, de maneira geral, ele é bem equilibrado, né? Agora, contando um pouquinho sobre como foi a gameplay E algumas outras mudanças O que eu senti é que eles estão tentando dar uma cara Mais... Mais estratégica pro Rainbow, sabe? Tipo, eu não vou falar de novo Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu vou falar Porque tem coisas que vocês vão ter um anúncio amanhã Mas em gameplay ali, o que a gente pôde já testar São os attachments das armas, né? Então, por exemplo Agora, o grip vertical Era grip... Tem o grip horizontal, né? Que é aquele pauzinho que ajuda no recóio E aí tem aquele grip diagonal Que é tipo um triangulinho Ele antigamente você entrava na DS mais rápido Hoje eles mudaram a função desse grip Esse grip aumenta o seu tempo de reloading Então você recarrega mais rápido E eles colocaram um outro grip Que dá mais 5% de velocidade Tá? Ou seja, você agora tem Ou um dos grips vai te ajudar no controle da arma O outro grip no tempo de recarga O outro grip vai te ajudar Na velocidade de movimento E as miras? As miras eles separaram Em 3... Em 4 divisões, se não me engano Porque tem o iron sight, né? Então você olhar pelo metal da arma, né? Sem mira Você tem as miras que não dão zoom, né? Eles chamam de magnifier Mas enfim, são miras que não dão zoom, né? Tipo a KOG ou a red dot Você tem as miras que já começam a ter magnifier, né? Que dão zoom Então são as miras maiores E tem as miras gigantes, né? Tipo a KOG lá Que é aquela mira que dá um zoomzão Qual que é a diferença das miras? Iron sight é o que tem o tempo de ADS mais rápido Ou seja, se você tá no iron sight E você aperta pra, né? Você sair do hipfire E colocar a arma no seu olho É muito rápido A iron sight é muito rápida A mira sem zoom Ela é normal Ela é a velocidade que a gente tá acostumado A mira com o zoomzinho Ela é um pouco mais devagar E a mira com o zoom maior Ela é lenta Pra ele colocar na cara e tudo mais Então esse é o tipo de decisão, né? Que por exemplo Ele tá com a KOG na Ash Mas não adianta nada Você tá com a KOG na Ash mais Porque a Ash O negócio da Ash é ser rápida, né? Então era uma vantagem Sempre foi Então se você colocar a KOG na Ash Mas ela demora 10 minutos pra puxar E a R4 você tá nerfada Então não desbalanceie o jogo, né? É a mesma coisa Tipo, se no futuro eles voltarem a KOG Os defensores e tal Tudo muda muita coisa Porque é lento, né? É muito lento Você puxar essa mira longa Com o recoil mudado Então não vale a pena Isso é legal Porque você pode, por exemplo, compensar Então você coloca Uma mira mais lenta pra puxar Mas você coloca esse grip novo Que faz você entrar no ADS mais rápido Faz você se mover mais rápido Então você pode fazer pequenas compensações Do seu loadout Pra que o seu personagem fique mais rápido Ou mais devagar Baseado na estratégia Eu acho legal Enfim Nessa season Gostei do Damus Tá? Em resumo Eu vou evitar falar mais muita coisa Porque se não eu vou falar alguma coisa Da temporada nova Eu vou vazar Eu já vazei coisa do Rainbow Six Uma vez Não é legal Então eu vou parar por aqui Mas o que eu posso falar É da experiência que eu tive Como eu falei Fomos só eu e o Hazard brasileiro A gente jogou contra um time de franceses Que jogava muito bem E a gente também teve a chance de jogar Com um Dev Então um Dev queria jogar Com os produtores de conteúdo Eu fui convidado Foi eu o Hazard De brasileiro Aí tava o Macy Jay No nosso time Tava o Dev também A gente jogou algumas partidas Foi bem divertido No final das contas Mano Eu tenho muito certo pra mim De que não tem jogo melhor Não tem FPS que eu goste mais Do que o Rainbow Six Tá? Eu acho muito bom o jogo Mas eu não acho Que essa season Pelo menos Traz alguma coisa Que me faça Querer voltar a jogar o jogo Né? Mas a gente vai conversar Sobre a temporada 9 amanhã E aí a coisa muda Um pouquinho do cenário O ano 9 no caso A gente vai conversar Um pouquinho sobre ela amanhã Mas enfim O que eu posso dizer pra vocês É que foi uma experiência Bem gostosinha assim E divertida E risada Brinquei com meus amigos Depois de A gente jogou muitas partidas Depois de umas 6 partidas Mais ou menos Que é inclusive Aquela partida das facadas lá Eu já não aguentava mais Eu tava de saco cheio Eu queria jogar outra coisa Então De maneira geral Todo evento E o que eu percebi Ainda Isso eu posso dizer É o empenho da equipe Ubisoft De desenvolvedores Em manter o jogo Evoluindo Em trazer novos jogadores Né? E eu acho isso De forma geral Bem interessante Eu já falei aqui Eu espero o Rainbow Seven Né? Mas a gente conversa Mais sobre isso amanhã Rainbow Seven É uma brincadeira É uma brincadeira É uma brincadeira Mas a gente conversa Um pouquinho mais amanhã De maneira geral Foi legal Eu queria agradecer Ubisoft pelo convite Foi uma manhã Muito gostosa O Razão é uma cara Muito gente fina Então Como tá A sonagem brasileira A gente ficou Bastante tempo Trocando ideia Tudo E foi Foi bastante divertido Também a gente conversa Um pouquinho mais Com relação ao futuro E se eu vou jogar mais O jogo Tô embargado Por isso que eu vou dividir Em dois vídeos Hoje foi só falar Do Deimos Que é legal Ele tem uma K Eu nem falei da K É porque eles são de menos Ele tem uma K É uma arma legal De brincar também Né? É isso É o que ele tem Uma K Como é que você tem a habilidade A habilidade te obriga A usar pistola É bem mais legal Que a K É isso Gostou do vídeo Deixe seu like E a gente se vê Amanhã Ah, inclusive Se você for no invitation Não me dá um toque Que estarei lá Vai ser legal A gente se vê Fiquem bem Tamo junto Um beijo Para o Patifão É nóis Ui